Música Meu pai sempre falava que eu sempre tinha uma boa desenvoltura para explicar, para defender as coisas que eu achava que estavam erradas. E sempre foi meu sonho, eu me imaginava dando aula, me imaginava lutando contra injustiças. Então, quando eu estava no ensino médio, eu falei, não, é isso que eu quero para a minha vida. E a UNARP foi a minha principal escolha, eu falei, não, eu quero estudar nessa universidade, as referências eram ótimas. Eu fiz dois anos de estágio no Ministério Público, e é uma instituição que eu sou totalmente apaixonada e que eu me senti muito bem estagiando lá dentro. Para a OAB, a preparação começou desde o início do curso. Eu estudava a matéria dada em sala de aula, junto com as doutrinas passadas pelos professores, textos complementares. E aí em casa eu mantinha uma rotina de estudo, vi o resultado, vi que eu tinha passado, já fiquei super feliz. A hora que eu abri o espelho da prova, que eu falei, meu Deus, 10. Foi toda uma resposta de muito esforço, de muita dedicação e certeza que era o que eu queria, que era o que eu gostava de fazer. Eu me sinto preparada, eu sinto que tem uma base incrível, extremamente qualificada. E também eu tenho muitas referências, muitas inspirações dentro da universidade. Desde os professores, a forma como são elaboradas provas, o conteúdo programático, a grade curricular da universidade. Tudo isso me auxiliou muito para chegar até onde eu cheguei hoje. Legenda Adriana Zanotto